um tanquinho com moeda dentro como é que a gente vai para tirar muita gente gosta de vir emborcar ela diz que é só emborquei tirei mas não é só isso não tem vez que tira e tem vez que não tira só um tanquinho sugado 10 quilos tanquinho comum tem muita gente que fala se for outra marca é qualquer marca isso é tudo igual é tudo a mesma coisa é um motor embaixo uma correia um timezinho e pronto mais nada dá muito defeito na mangueira que rasga essa mangueira aqui ó essa mangueira rasga fica vazando isso aí seja você coloca um canduíte se você for um cara inteligente coloca um canduíte por baixo com silicone para aproveitar e se quiser se não encontrar para economizar e também você pode emborcar ela como muita gente gosta mas fica arranha na máquina toda eu não costumo fazer isso não eu gosto de tirar toda a água e tirar tudo porque eu lubrifico o eixo vejo se a correia está envergada que às vezes a correia está troncha e tudo isso aí dificulta já é uma preventiva que você faz e aí você bota um olhinho no eixo ver se o rolamento está estragado que não adianta só tirar a moeda não muita gente deixa a moeda aqui dentro e por mais que você tire sempre esquece e cai e eu percebi que ao tirar ali está cheio de areia ali embaixo ali um monte de areia no chão que quando eu vim da praia aí jogo a bermuda aqui dentro aí fica a areia junto com moeda e mistura tudo essa areia destrói o rolamento mesmo que por mais que tenha uma borracha para poder vedar a areia ela entra ela entra e fica gerando atrito no rolamento e aí desgraça tudo e aí você tem que tirar toda a areia dá uma pancadinha nela de banda para poder tirar com água limpa sem roupa sem nada para poder evitar isso agora ela está com as vozes muito grande quando liga ela eu até achei que era o botão da roupa mas não é moeda que tem dentro aí não sei se é 112 vou ver então eu aconselho que você vire ela são só quatro parafusos e tira e aí você faz manutenção ver se a correta troncha bota uma vaselina no eixo enfim você faz um serviço mais bem feito então veja como ela tá ó viu ela agora não fez não mas ontem ontem à noite ela fez um balão de moeda porque a moeda às vezes ela fica no enganchando e às vezes ela solta aí você escuta o barulho e ela tá com as horas muito feia ela não trabalha assim não que essa bicha nova não tem nem em três meses de uso está trabalhando em vez de trabalhar silencioso está trabalhando com barulho como se estivesse emperrando o seco entendeu aí é necessário que ela faça uma manutenção tirar a moeda e limpar o eixo botar um olhinho um negócio para poder trabalhar bem macia para que como se estivesse se deslizando como se estivesse emperrando deslizando a correia borracha alguma coisa não é assim não vou tirar essa água aqui agora lavei água ontem aliás lavei roupa ontem e vou aproveitar já a segunda lavada para tirar o sabão olha aqui a areia ali essa área todinha é dela olha aqui a areia essa é toda a areia que estava dentro deixa a água sair todinha aí quando secar aqui eu vou virar ela troquei aqui esse pano aqui para não arranhar e com essa chave estrela aqui eu vou abrir ela são quatro parafusos ali vocês vão ver já já deixa eu secar aqui eu já já chego aqui para poder deixa eu ver se ela faz barulho agora ela agora não fez barulho de moeda só porque eu tô eu tô filmando mas ontem tava ta 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 parecia que tava uma engrenagem como se tivesse uma engrenagem fora estralando moeda com certeza moeda tenho certeza então vou deixar a água acabar daqui só que eu volto pronto já botei a roupa ali a pendurada por ali e percebi uma coisa lembra quando eu falei que a moeda estava fazendo estralo e agora não está mais veja que tem água aqui ó pronto quando eu digo a você que não é toda vez que você tira somente virando embocando porque não adianta quando ela cai em cima do buraco onde a água sai aí você tem que tirar olha aí agora saiu mas tava entupido com certeza eu acho que é uma moeda de um real que é de um real ou de vinte e cinco centavos que é a única que cai em um buraco ó agora tá saindo água naquele momento tava preso aqui ó tem hora que fecha não sai água tá vendo agora secou até a zoada deu uma paradinha com a zoada ó agora tá secando só porque eu tô gravando toda vez que eu tô gravando essa frescura neste tempo tava entupido lá lá tá saindo ó pronto agora eu vou abrir pronto já botei a de cu pra cima aí agora tá de castigo desliguei da tomada e aqui tem um parafuso, dois cadê o outro? o outro ali é três quatro meter a chave no rabo dela aqui e já já eu volto parece que as coisas aqui em casa não dá problema foi a cafeteira que estourou a mangueira agora o chuveiro elétrico queimou a peça fiz até um vídeo aí e agora a máquina eu balancei aqui e ele já caiu ó ó ó ó tá vendo? uma zoada danada aqui acho que é no induzido ó como se estivesse roçando não sei se é normal isso aqui é novinha tá? como você tá vendo é nova, nova zerada e já tá com essa zoada ó, a zoada ó ó vou dar, vou tirar esse aqui que tem esse pino aqui ó eu vou tirar esse pino aqui, bater, tirar ela dessa moeda e depois eu boto um olhinho em vez de sair depois com alicate com alicate você tira aqui ó tirei já com alicate aí agora é só dar uma pancadinha aqui ó tá duro viu peraí vou colocar a chave aqui porque com a mão só é complicado mas peraí aqui ó deu uma pancadinha com a chave tá vendo? tudo seco ó agora eu vou tirar o prato por cima tirar a moeda vou lubrificar isso aqui botar isso aqui botar um olhinho aqui e pronto vamos ver e aqui de cara só em virar a máquina já tô vendo a moeda ela já virou mas por que virou? porque o prato subiu aí muita gente fica forçando o prato ali esse batedor fica forçando o batedor o que é que acontece? empena a peça olha aqui a moeda aqui ó caiu assim que eu virei com o emburqueiro e ela tapa o buraco de chave de água se brincar tem mais ou se não tiver mais só essa daí mesmo agora eu vou tentar tirar isso aqui porque tá duro porque essa bicha é novinha ela não é usada não tem pouco dia de uso eu vou tocar uma mão só deixa eu ver se eu consigo aqui assim olha aí olha o buraco que eu falo pra você o buraco é esse aqui ó a moeda quando encosta aqui ó quando entra aqui acabou ela entra aqui ó e fica impedindo a água de descer até que essa daqui não é muito tem umas que encaixa mesmo essa foi uma só mesmo olha aqui ó tá vendo aí vou buscar isso aqui botar no lugar e vou ligar de novo isso aqui é um aquilo ali é um rolamento eu ia botar óleo aqui mas eu não vou botar mais porque eu percebi ó e se eu for colocar óleo aqui vai ficar deslizando isso aqui tem que trabalhar justo lá olha a marca do rolamento fica um embaixo e outro em cima são dois tá vendo que aquilo ali é uma bucha ali ó é uma peça que tem dois rolamentos ali então é necessário que você não coloque nada a não ser em cima pra não ficar é onde fica roçando né aqui embaixo um pouquinho aqui embaixo aqui no pezinho aqui mas no meio do eixo você colocar fica ruim beleza se você tiver sozinho não tiver como travar a peça bota uma vassoura eu coloquei ali uma vassoura ó pra poder não girar e a peça não cair e aqui você vai colocando no lugar e vai procurando o buraco aqui no meu caso aqui ó já tá aqui não o buraco aqui tá vendo só botar agora o parafusozinho aquele encaixezinho e pronto depois você vira em verga isso é se você tiver sozinho senão você manda a pessoa segurar fica melhor eu tô sozinho aqui então tô fazendo desse jeito então já coloquei a vassoura rodei e pronto só botar o pin agora e ligar pra ver se melhorou aí com certeza vai melhorar volto já trabalho da bexiga pra colocar essa porra sozinho mas coloquei o cara sozinho é muito ruim pronto já botei um olhinho aqui embaixo e em cima veja que ela tá livre rodando bem livre ó acho que ela tá macia tá vendo não tá empenada tá justa significa que o colamento aqui tá filé a moeda já tá aqui que eu tirei como eu disse às vezes sai por baixo e às vezes não entendeu e aí você tem que fazer isso porque você já aproveita já vê a correia se tá ressecada o capacitor às vezes costuma explodir aqui estourar cria uma verruga aqui que deixa a máquina rodando lenta às vezes você vê a máquina rodando devagar perdeu força é o capacitor ele não ele tá filé tá novinho esse capacitor tá novo mas se a sua tiver estourado você já troca logo às vezes esse aqui tá empenado fica vazando água a correia fica virada então tudo isso você tem que fazer manutenção é bom abrir porque você já vê logo agora é só botar a correia aqui ó entendeu colocar a correia aqui no cantinho dela e botar fogo no caneta dela aqui e ver a bicha trabalhar desculpa aí o vídeo aí mas é assim mesmo tô sozinho aqui tem que trabalhar assim mesmo a porra da máquina tá com as horas danada tô invocado com essas horas mas é no motor já você viu que eu rodei isso aqui sem tá com a correia e não tava com esse barulho né ó ó já é o rolamento daqui que tá fudido já de fábrica já vem com o rolamento um barulho beleza eu vou colocar agora os parafusos já vem com ela vamos ver se ela faz aquele barulho ali pronto já montei ela já coloquei água de novo coloquei a roupa novamente aqui pra tirar esse sabão aqui e deu uma melhoradazinha deu uma melhoradazinha botei óleo no rolamento pela parte de cima deu uma diminuidazinha a moeda tá aqui que eu tirei tava tampando o buraco de sede de água quando não é essa aqui é de um real dependendo da máquina ela chega até tapar de vez mesmo quando é de um real no modelo da da cor branca essa cor preta aí até que a moeda não fica não chega a encaixar mas a branquinha se não me engano é uma de 5 quilos ou é 8 quilos parece vou deixar o card aí do vídeo que eu fiz dela e de outra e de outra que eu fiz o concerto do rolamento vai ficar o concerto do rolamento aqui de uma e o concerto tirando moeda de uma dessa agora branca que foi um vídeo bem mais elaborado do que esse desculpa aí a bagunça mas é assim mesmo tô sozinho mas tá aí faça isso que você vai fazer um concerto melhor olha essa correia tá dobrada olha o capacitor tá estourado estourado lubrifica o eixo e tira a moeda e faz isso bem feito é só 4 parafusos e não deixe de preguiça porque é melhor fazer bem feito é isso compartilha o vídeo dá um joinha se inscreve no canal e aguarda aí o próximo vídeo se Deus quiser fui